Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes, com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SRX Turbo Diesel 2024, versão top de linha. Esse carro está exposto aqui na concessionária Toyoville, em Joinville, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa versão conta com faróis em full edge, sistema de segurança Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Lá no seu interior, ventilação dos bancos, ar-condicionado digital, um sistema de som JBL com nove alto-falantes de muita qualidade do seu som e uma novidade no seu interior, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android alto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta! Quero começar mostrando os detalhes da picape média mais vendida no Brasil, começando pela sua frente, nos faróis, que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação é em LED. E aí nós temos aqui esse filete com luz de condução diurna, que é o DRL diurno. Aqui nós temos acendimento automático, com farol alto e baixo, canhão de foco projetor de longo alcance e a luz de indicação aqui na parte lateral. Todo esse detalhe em black piano e cromado que realça a parte do farol. Esses também aqui, como vocês veem, essas saliências que ficam bem marcantes na parte do farol. Mais abaixo no para-choque, esses vincos bem pronunciados, essa peça com o formato em L aqui em black piano, onde fica localizado o farol de neblina que é em LED. Nós temos também sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Mais abaixo, a parte aqui com a grade inferior mais menor, com as aberturas na horizontal em preto fosco. E mais acima nós temos aqui todo esse detalhe com essa moldura cromada, lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos, com esses detalhes em black piano e também as aberturas de ar na horizontal com detalhe em preto fosco. Aqui nós temos localizado a câmera 360 graus frontal, que depois eu mostro para vocês no interior o funcionamento. E mais acima o logo translúcido da Toyota com detalhe em black piano e cromado, onde temos os radares com o sensor do sistema Toyota Safety Sense, que inclui a parte com detecção de pedestres, carros e veículos, com pré-colisão, ACC, mudança de faixa involuntária. Mais acima é uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, os vincos que saem da parte lateral, lá de cima do capô, vindo até a frente. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbodiesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que as versões anteriores fabricadas aí até 2020, que em 2021, 2022 passou a vir com essa motorização com atualizações. Ela é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas com injeção direta, com bloco em alumínio. Mais à frente aqui estamos posicionados o turbo intercooler, que foi uma atualização e ela passou a contar com 50.9 kgfm a 3.400 rpm. Outra atualização referente à legislação do Procon VL7, foi a instalação do filtro DPF, ele vai filtrar as partículas do diesel, tem um botão que você aciona no painel, ou ela faz de forma automática, sem a necessidade do uso do Arla 32 para o veículo. E ela conta também com câmbio automático, tipo sequencial, de 6 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, no capô, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo, com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são com detalhe diamantado aqui das bordas, vindo até mais acima. Aí o detalhe também em black piano da pintura, porta antifurto que já acompanha o modelo de série e o perfil dos pneus 265-60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 metros de comprimento. Vão livre de solo de 28,6 centímetros. Por isso que ela conta com esse estribo lateral, para facilitar para que você suba no carro com esse detalhe em preto fosco para barro. Tanto aqui no primeiro eixo, como no segundo eixo. Detalhe aqui, contornando toda a caixaria de roda, também um vinco com contorno aqui da primeira porta, terminando ali na segunda porta. E mais acima aqui, a parte de um vinco lateral, que termina lá na parte da lanterna traseira. A inscrição Hilux cromado, assim como essa parte do retrovisor. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco e mais abaixo também. Câmera 360 graus, repetidor de seta e rebatimento automático dos retrovisores. Também as maçanetas são cromadas. Esse detalhe aqui com friso da porta até a segunda porta. Coluna B com detalhe em preto fosco, assim como a coluna C com todo esse detalhe aqui, nos vidros em preto fosco. Também aqui o contorno na caixaria de roda traseira. A suspensão aqui é com feixe de mola, é um carro pra lida, pro bruto e realmente aguenta o tranco. Aqui nós temos esse detalhe com um vinco, terminando na parte da lanterna traseira. E agora eu quero abrir a imagem pra mostrar os detalhes da parte traseira do modelo pra vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Depois eu mostro pra vocês lá no interior como é o funcionamento. O detalhe aqui todo cromado no para-choque, assim como esses degraus com detalhe em preto fosco, pra facilitar pra que você suba no veículo. A parte das lanternas saem da lateral vindo até a tampa traseira. Nós temos aqui esse formato como se fosse um 8 ou cortado ao meio, o número 3 em LED. E aqui o restante da iluminação halógena. A inscrição ali, Toyota Hilux SRX e o detalhe pra fazer a abertura da tampa traseira em cromado. Terceira lanterna de frenagem, que ao invés de ficar posicionado lá acima como muitas caminhonetes, fica mais atrás. Se você coloca a carga, não atrapalha na visibilidade noturna. É um item de segurança interessante. Esse vinco aqui contorna toda a parte da tampa traseira. Esse modelo é a primeira que acompanha a capota marítima. Nós temos aquecedor do vidro traseiro. Abrindo aqui a tampa traseira, nós temos todo esse detalhe aqui com o plástico rígido pra trazer mais durabilidade aqui na parte da caçamba, que tem capacidade pra 1 tonelada ou 1.000 kg. Câmera de rack, depois eu mostro pra vocês lá no interior como é o funcionamento. Mais abaixo aqui nós temos a quinta roda, que não muda em nada o perfil. Isso aí é bem bacana pra você fazer a troca se necessário numa situação mais em risco. Capacidade de carga no engate 3,5 toneladas. Ela tem assistente de reboque. Então ela vai contrabalancear essa carga numa frenagem mais brusca, uma frenagem de emergência, ventos laterais, quando você tá trazendo um trailer. Isso é muito interessante também no modelo e traz muita segurança. O detalhe aqui com a luz de neblina em LED pra facilitar na visibilidade noturna. E falando em segurança, aí nós temos freio ABS com EBD e BAS e freios a disco somente nas rodas dianteiras. Ela conta com um teste de colisão latim N-cap de 5 estrelas e 7 airbags no total. São dois airbags frontais, airbag de joelho pro motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 3,8 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo pra trás. Nós temos a alça pra facilitar aqui junto com o estribo, pois é um carro alto, fica mais fácil pra você subir no veículo. Nós temos aqui praticamente ainda, ó, três dedos pra vocês verem essa questão de espaço, mesmo colocando o banco todo pra trás. O teto é cinza, alças ali na parte do teto, iluminação halógena. Temos aqui portas revistas, tanto do lado do motorista e passageiro. Esse gancho que você puxa aqui, ó, tem capacidade de 4 kg pra você deixar uma bolsa, uma sacola pra que não fique solto no interior do veículo. Ar-condicionado pra quem vem aqui atrás, traz mais comodidade. Esse detalhe prata. Revestimento do banco aqui, com a parte em couro, com essa parte mais lisa, e todo pontilhado aqui mais ao centro. Eu vou descer aqui pra mostrar os detalhes, aqui ainda na fileira dos bancos traseiros. Cinto de três pontas, encosto de cabeça pros três ocupantes. Temos também o detalhe aqui, com descansa-abraço, com opção pra dois porta-copos. Legal viajando aí com três ou quatro pessoas no modelo. Os ganchos aqui que você pode utilizar de certa forma. Antes que vocês me perguntem no canal, o subwoofer da marca JBL tá posicionado abaixo desse banco aqui. Então, é mais fácil pra poder tá fazendo a verificação depois. Então, meu detalhe aqui, ó, na porta, revestimento em couro, com a linha aparente, bem macio ao toque. Essa parte aqui já é com plástico rígido, com imitação de costura, esse detalhe prata e o puxador aqui cromado. Essa peça em Black Piano, com o acionador do vidro elétrico, com a função Auto-Down. Sobe com um toque só. Nós temos o detalhe aqui, com porta-trecos, porta-garrafas e o alto-falante, aqui na porta da Hilux. A sua chave, ela é do tipo presencial, com a inscrição Hilux. Virando aqui do outro lado, nós temos esse botão vermelho pra você acionar, pra encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta, e também alarme perimétrico, e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão na maçaneta, pra que você possa ter acesso a Hilux, através da SmartEntre, e traz mais comodidade. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, começam aqui ó, banco do motorista com ajuste elétrico, somente do motorista, do passageiro não. Então você consegue colocar pra trás, pra frente, regular aqui o ângulo das pernas, regular a altura do banco, e também fazer a regulagem aqui da inclinação das costas, pra você deixar de acordo o seu conforto. E vamos entrar aqui pra conhecer o interior, da Hilux SRX Turbo Diesel, topo de linha 2024, que já está em funcionamento. E eu quero mostrar os detalhes aqui pra vocês, começando pela novidade. Uma multimídia de 9 polegadas, com conectividade pro sistema Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, com sistema Armand Cardon. E aí nós temos sistema de som JBL, com 9 alto-falantes no seu interior, incluindo o subwoofer que eu falei pra vocês agora há pouco, lá atrás. Então é um sistema de som de muita qualidade aqui no modelo. Os 4 botões físicos aqui ao lado, nós temos a opção de mídia com AM, MFM, parte com USB, e também Bluetooth e projeção de tela. Uma tela intuitiva, bem sensível ao toque. Clicou aqui, ele vai parear o seu dispositivo via Bluetooth, pra você fazer a utilização de comando de voz, no volante, e outras opções. Também aqui referente a informações do veículo, com informações de rota, velocidade, tempo decorrido, e autonomia de combustível que ainda você tem aqui no veículo. E também, comparação de consumo, e histórico de consumo que você tem também no veículo. Aqui nós já temos as configurações, dispositivos, equalização de som, sistema, e parte de veículos pra você fazer a configuração de porta, lanterna, que você consegue fazer. E a novidade aqui, Android Auto, e Apple CarPlay. Clicou, ele vai fazer o pareamento com o seu dispositivo, sem fio, trazendo mais facilidade, e comodidade, realmente ficou muito mais fácil pra utilizar o modelo. Porém, não tem mais GPS integrado, e nem TV digital. Por conta do Android Auto e Apple CarPlay, o GPS já é atualizado sempre no seu aplicativo, então já não tem mais o GPS nativo. Todo detalhe aqui em Black Piano, botão Start Stop pra você fazer ignição aqui no veículo, mais abaixo nós temos aqui ar-condicionado, que é do tipo digital, duas zonas, você seleciona a temperatura pro lado do motorista, uma outra temperatura pro lado do passageiro, nós temos o detalhe aqui com aquecedor do vidro traseiro, aumentar e diminuir o fluxo desse ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo, ou a ventilação vinda de fora, e onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado. Detalhe aqui com o seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Mais abaixo no console central, todo preto aqui, com esse porta-trecos, dois porta-copos também, tomada 12 volts, aqui nós temos o botão pra estar ligando e desligando, o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS, e aqui o bloqueio do diferencial traseiro em off-road, que facilita bastante também. Também em off-road, temos a opção aqui do assistente de descida. Quando você está em off-road, ali na opção, com muita lama, muito cascalho, pedregulho, você aperta o botão, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, isso traz muita segurança pra você fazer em uso off-road. Ventilação dos bancos aqui, dianteiros, então você tem três opções de velocidade aqui da ventilação e uma tomada USB pra colocar um celular pra carregar ou um pendrive pra você ouvir a música do seu gosto. Modo de condução aqui, eco, pra trazer mais economia. E power, o power vai trazer a troca de marcha aqui do sistema automático mais rápido, pra você ficar com um giro mais alto no motor pra utilizar numa condição aí, uma saída de trânsito mais rápida ou em off-road. nós temos o câmbio automático aqui com detalhe prata e black piano que é do tipo sequencial de seis velocidades. Câmera de ré e nós temos a opção aqui 360 graus que é bacana pra utilizar. Você mudando esse ângulo aqui, fica só a parte traseira e você muda também a parte da inclinação aqui. 360 graus é aqui do lado direito. e aí nós temos as linhas dinâmicas que quando você vira aqui o volante ela tem o ângulo aqui desse lado e também aqui. Isso facilita pra que você possa tá estacionando o veículo de uma forma mais precisa. Isso também é bem bacana. Colocando na opção P aqui ou parking, nós temos a tecla V aqui no painel. Então quando você aperta essa tecla, você tem o detalhe aqui da câmera frontal. Apertou mais uma vez câmera do lado esquerdo e direito localizada nos retrovisores. Apertou mais uma vez ela volta pra essa parte aqui que nós temos da multimídia novamente. Descendo aqui pro modo drive colocando pro lado esquerdo as trocas de marchas aqui manuais. Pra frente da primeira cesta pra trás as reduzidas. Facilita aí numa descida de serra pra que você possa tá utilizando como freio motor colocando a marcha pra baixo pra ganhar mais giro pra fazer uma ultrapassagem com mais segurança. Falei pra vocês que ela tem também um sistema de segurança referente a parte dos sensores dianteiro e traseiro. Então quando você se aproxima de um objeto ela vai aparecer aqui ó tanto na parte frontal tanto na parte dianteira. Ela tem o ângulo também da roda aqui pra você tá utilizando pra não encostar na guia ou algo do tipo facilita aí no dia a dia pra você tá usar usando o veículo e realmente traz mais segurança pra você. Freio de estacionamento continua sendo manual porta trecos descansa braço revestido em couro com essa linha aparente você abrindo aqui tem todo esse espaço pra você tá utilizando aqui da maneira que você achar melhor. Já os detalhes na fileira dos bancos dianteiros começa aqui com detalhe em couro com essa parte mais lisa e pontilhado aqui todo pontilhado do centro vindo até mais acima cinto de segurança com regulagem de altura alços no teto quebra sol com opção do espelho tanto do lado do motorista e passageiro aqui nós temos retrovisor que é do tipo fotocrômico ele vai reduzir o reflexo NB o reflexo de um farol de um carro vindo atrás de você com um farol alto à noite é um item de segurança interessante porta óculos aqui no teto iluminação aqui a loja e nós temos o botão pra estar ligando e desligando o alarme volumétrico caso você queira deixar algo que se mova aqui não vai disparar o alarme do veículo caso você acione o detalhe aqui do painel cromado e prata difusores do ar-condicionado e aqui nós temos dois porta-luvas um menor você apertou o botão aqui com espaço pra estar utilizando você puxa aquela tampinha aqui e esse compartimento vai manter climatizado pra você no caso manter aí uma fruta uma bebida pro seu consumo mais abaixo aqui nós temos o outro botão porta-luvas que desce bem devagar com espaço maior porta-copos aqui pro lado do passageiro difusor do ar-condicionado com detalhe prata e o sistema de som JBL com twitter e alto-falante e também uma alça aqui pro passageiro acabamento do painel aqui é com plástico rígido com imitação de costura relógio digital e duas saídas do ar-condicionado aqui nós temos todos os comandos iluminados na porta do motorista quatro vidros elétricos com a função auto-dowry sobem com um toque só trava dos vidros elétricos trava das portas regulagem elétrica dos retrovisores do lado esquerdo e direito e apertando esse botão rebatimento eletrônico dos retrovisores porta-copos aqui pro motorista olha a inscrição JBL aqui ó os alto-falantes que nós temos aqui e a alça aqui também pro motorista baixo do painel aqui você consegue tá ligando e desligando o sistema de estacionamento aqui referente aos sensores quando ele tá verde tá ativo teclavinha que eu falei pra vocês e sistema DPF o filtro DPF ele funciona de forma automática você vai perceber que a rotação do carro ali já vai começar a ficar mais alta esse sistema de 8 a 10 minutos pra fazer o processo ou ele aparece a mensagem ali aí sim você aperta pra que possa fazer o ciclo da filtragem do diesel aqui abaixo nós temos a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível que são de 80 litros e o detalhe aqui a direção continua sendo hidráulica com ajuste de altura ajuste de profundidade e o volante que é multifuncional esse detalhe aqui com uma costura aparente em couro e aqui o volante e nós temos comando de som comando de voz atendimento de telefone celular via bluetooth aqui do outro lado os comandos referentes ao computador de bordo que você utiliza e referente ao sistema pré-colisão ACC e também mudança de faixa involuntária nós já temos aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense essa alavanca faz parte do ACC que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e despercebido no trânsito é você não perceber o carro à sua frente reduzindo a velocidade esse aqui vai se igualar ao carro que está à frente trazendo mais segurança para você que está conduzindo se você manter ativado ainda se você manter ativado também o sistema de mudança de faixa involuntária vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito e não percebeu que o carro está saindo da faixa de rodagem ela vai te dar um alerta sonoro e também visual para que você permaneça na faixa de rodagem mas ela não tem um assistente de centralização em faixa automática ela não vai fazer as correções é um alerta para que você possa tomar uma medida protetiva para você estar saindo da faixa de rodagem e o mais interessante é que é o sistema pré-colisão que quando você mantém ele ativado numa situação de risco eminente que você não viu ali na sua frente um pedestre um veículo um ciclista ela vai te dar um alerta sonoro e visual e se você não tomar uma medida protetiva evasiva ela vai fazer a frenagem autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos isso é um sistema de segurança bem interessante para o modelo realmente parte do painel aqui realmente ele é bem simples ainda para o ano do modelo nós temos conta giros aqui com iluminação branca e os detalhes azuis referente aqui a temperatura do motor que você consegue também estar acompanhando detalhe aqui com o marcador do tanque de combustível que eu falei antes 80 litros e o velocímetro que é analógico aqui ao centro nós temos uma tela de 4.2 em TFT indicação de câmbio temperatura externa e aqui nós temos trip A trip B o do aumento total comparativo de consumo também os detalhes que nós temos mais abaixo aqui colocando autonomia quanto você consegue rodar com combustível que você tem no tanque e também consumo instantâneo colocando para baixo aqui indicação de consumo e também comparação de consumo a parte com extensão da roda que eu falei para vocês que ela consegue estar acompanhando também esse detalhe em off-road é legal ou para estacionar velocímetro digital e aqui ela volta novamente colocando para o lado direito uma bússola de navegação informativa para o lado direito mais uma vez uma pasta com a rádio para você acompanhar a música no seu aplicativo ou na FM e também os sistemas de segurança que você mantém ligado ou desligado aqui nós temos tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer aqui nessa aba e aqui as configurações gerais do veículo que você consegue fazer todos os ajustes esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da Hilux SRX Turbo Diesel 2024 eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa estar acompanhando lá depois deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal até a próxima e até a próxima